Em março de 1862, um jornal americano intitulado The Christian Recorder publicou aquele que seria o poema mais repetido, mais decorado, por todas as crianças norte-americanas. O poema diz o seguinte Sticks and stones may break my bones, but words will never break me. Em outras palavras, traduzindo, paus e pedras podem quebrar os meus ossos, mas palavras jamais me quebrarão. Esse pequeno poema, com algumas alterações ao longo da história, passou a ser repetido e decorado por todas as crianças norte-americanas com o objetivo muito claro de falar sobre resiliência diante da liberdade de expressão. Ou seja, de você entender que não são as palavras que machucam, são as ações e de permitir que os outros tenham a liberdade de expressar as suas palavras. Ah, mas é muito fácil dizer isso quando você não é perseguido. Calma, calma. Quem é que disse essas palavras? Essas palavras foram proferidas pelo Christian Recorder, que era propriedade da Igreja Episcopal Metodista Africana. Era um jornal voltado para afro-americanos, negros, três anos antes da abolição da escravatura. Então, pensa bem nisso. Estava sendo falado para negros norte-americanos durante a escravidão, dizendo, olha, paus e pedras podem quebrar os nossos ossos, mas palavras não nos ferirão. Eram pessoas que estavam tendo os ossos literalmente quebrados por paus e pedras, mas que estavam dizendo, olha, não se importa com o que as pessoas falam, só tome cuidado com as ações delas. É isso que importa. Isso nos faz questionar muito sobre o tipo de sociedade que nos tornamos, porque 157 anos após a edição deste jornal em 1862, David Chappell, o maior humorista de stand-up dos Estados Unidos de todos os tempos, ele lançou na Netflix seu especial Sticks and Stones, paus e pedras, baseado justamente neste poema, onde ele vai falar sobre como que a sociedade, depois de tanto tempo, se tornou muito mais sensível a palavras do que ações. Então, discurso de ódio passou a ser considerado muito pior do que o ódio real e violência real de atacar as pessoas, machucá-las e feri-las. Um dos exemplos mais claros é o Twitter, onde você teve e ainda tem, por muito tempo, pessoas que são terroristas, por exemplo, o grupo do Talibã, está lá no Twitter, tem representantes do Talibã no Twitter que podem expressar as suas opiniões, mas pessoas que pensam de forma diferente e expressam opiniões que são impopulares do ponto de vista político, contra o mainstream, contra a ideia progressista, essas pessoas são banidas do Twitter. Então você vê que existe dois pesos e duas medidas para esses casos, e sim, a expressão correta é dois pesos e duas medidas. Não fale errado essa expressão. Então, existem dois pesos e duas medidas para tratar do assunto quando falamos principalmente sobre violência na expressão e violência na ação. E pra gente entender um pouco sobre como chegamos a este ponto, eu quero citar duas obras de ficção. Uma delas, os Versos Satânicos, de Salmo Rush, de que eu falei ontem aqui no canal, fiz um resumo, uma resenha sobre ele, uma análise crítica sobre ele. E o outro é um livro chamado A Última Tentação, que se tornou, num filme chamado A Última Tentação de Cristo, escrito pelo autor grego Nikos Kazantzakis. E vamos entender um pouco sobre como que foram as duas perspectivas, as duas abordagens da liberdade de expressão, uma do povo islâmico, outra do povo cristão. Pra você entender um pouco mais sobre este livro, eu recomendo que você veja o vídeo de ontem, onde eu dou maiores detalhes. Mas pra você ter uma noção básica, quando este livro foi lançado, é um livro que, em diversos momentos, acaba zombando principalmente sobre as origens do islamismo. Quando ele foi lançado, em 1988, ele gerou uma grande comoção, principalmente no meio de muçulmanos islâmicos. E o Ayatollah Khomeini, que era o líder supremo do Irã, ele emitiu uma fátua, que era um decreto de morte contra Salmo Rushdie. Ele disse que Salmo Rushdie tinha feito era blasfêmia e que ele, portanto, deveria ser morto. E o Ayatollah disse que estava disposto a pagar uma recompensa de um milhão de dólares para qualquer um que matasse o escritor Salmo Rushdie. Uma recompensa que depois foi aumentada para 2.5 milhões de dólares. Tudo isso por causa de um livro. O livro mais perigoso do mundo durante décadas foi este. Os Versos Satãnicos. É um livro que é proibido até hoje na Índia e em vários outros países de ser publicado. O que existe de tão pesado? Bom, ele satirizou. Ele tocou no intocável. Ele tocou naquilo que é considerado sagrado. Eu já vou falar sobre isso, mas só para você ter uma ideia quais foram as consequências práticas desse decreto, já que o Salmo Rushdie sobreviveu, mas quase morreu no ano passado por causa dessa fátua. É uma fátua que foi revogada em 1998. Então, ela foi emitida em 1989, mas revogada nove anos depois. Mas ainda os líderes religiosos do Irã disseram que foi revogada pela política, mas continua em prática. Só não tem a recompensa. Quem matar ainda vai para o céu. Vai ser recompensado por Alá depois. Vamos ver quais foram as consequências disso daí. Em 12 de fevereiro de 1989, pelo menos seis pessoas foram mortas na cidade paquistanesa de Islamabad em um tiroteio entre a polícia e homens armados em uma multidão que protestava contra a venda do romance nos Estados Unidos. Lembrando que o próprio Salmo Rushdie, ele é indiano, mas metade da família dele era do Paquistão e a outra metade da Índia. O Paquistão e Índia têm uma relação muito próxima, religiosa, histórica, cultural, política. Então, teve um protesto e seis pessoas foram mortas por causa do livro. Dia 14 de setembro do mesmo ano, 89, quatro bombas são plantadas do lado de fora de livrarias na Grã-Bretanha de propriedade da Penguin, que é a editora que publicou o livro Versos Satânicos. Em 2 de julho do ano seguinte, em 1990, Ettore Capriolo, o tradutor italiano do livro, ele foi esfaqueado em Milão, na Itália. Sobreviveu ao ataque, mas ficou gravemente ferido. Em 3 de julho de 91, Hitoshi Igarashi, o tradutor japonês do livro, foi assassinado em Tóquio, no Japão. Em hoje, outubro de 93, William Nygaard foi atacado em Oslo, na Noruega. Nygaard era o editor norueguês da edição em língua norueguesa do livro Os Versos Satânicos. Foi baleado fora de sua casa por um homem armado. Sobreviveu ao ataque, mas foi gravemente ferido e passou várias semanas no hospital. Tudo isso por causa deste livro. É claro, o evento mais recente foi no ano passado, em agosto, quando o próprio Salman Rushdie, ao estar apresentando em um encontro lá de literatura, ao estar falando na plataforma, um homem chegou até ele e o esfaqueou várias, várias vezes, inclusive no olho direito, deixando-o cego. Ele enxerga ainda do olho esquerdo, mas ele falou numa entrevista recente que ele não consegue ler livros, por exemplo, a sua grande paixão. Ler livros ele não consegue. Ele só consegue ler através do iPad, porque ele consegue configurar a iluminação do iPad. Então, só através do iPad ele consegue ler. Ele não consegue mais ler livros físicos em decorrência deste brutal ataque que aconteceu tantos anos após a fátua. Ele teve que ficar isolado por vários anos sob proteção policial para conseguir sobreviver sem poder participar de nenhum evento social. e quando ele tentava participar, as pessoas saíam de perto dele porque tinham medo dele. Toda essa história foi muito ironizada, inclusive num episódio que eu acho que foi um dos mais engraçados, uma série de episódios muito engraçados da série Curb Your Enthusiasm, Segura Onda, onde o Larry David, ele contracena, inclusive, com o Samuel Rushdie e o Larry David também sofre uma fátua nessa série e daí ele fica aprendendo com o Samuel Rushdie sobre como que faz para sobreviver diante de uma fátua e é muito engraçado, vale a pena, mas na vida real não foi tão engraçado assim. Rushdie continuou escrevendo depois da fátua, inclusive nos seus anos de isolamento. Ele lançou também um livro infantil que é muito bom, Harun e o Mar de Histórias, que é um livro que não é necessariamente para crianças. Ele sempre teve o sonho de escrever um livro que passasse por isso. Por exemplo, ele disse que o Senhor dos Anéis você pode ler se você é adulto, se você é criança, não importa, todo mundo vai ler, vai entender de perspectivas diferentes, mas não é um livro para criança, é um livro para todos. Ele queria escrever também um livro que fosse para todos. Ele acredita ter feito isso com Harun e o Mar de Histórias, que é um livro realmente muito belo. Mas ele foi muito criticado, não apenas pelos muçulmanos, ele também foi defendido por vários muçulmanos, mas ele foi criticado, principalmente por companheiros artistas. E é muito triste quando a gente vê isso acontece no Brasil. Viri, mexe, um comediante faz uma piada e de repente tem outros comediantes criticando o comediante pela piada ao invés de ajudá-lo e defendê-lo. Afinal, era só uma piada e as pessoas levam tanto a sério os discursos hoje em dia que você não pode fazer piada com nada. A gente já vai tratar sobre os intocáveis, sobre os assuntos intocáveis. Mas o Samuel Rush foi criticado pelo ex-presidente norte-americano Jim Carter. Ele foi criticado por pessoas famosas e inclusive ironia das ironias. Rod Dahl, o autor de livros infantis como Matilda, A Fantástica Fábrica de Chocolates, o Fantástico Senhor Raposo e outros. Rod Dahl falou que Samuel Rushdie tinha agido de forma oportunista e sensacionalista e que ele não deveria ter escrito o que ele escreveu. E é muito engraçado porque Rod Dahl aqui cerceia a liberdade de expressão de Samuel Rushdie. Avança para 2013. A editora de Rod Dahl avisa, depois da morte dele, morreu já tem mais de 30 anos, a editora de Rod Dahl avisa que está reescrevendo os livros dele para tirar palavras ofensivas. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui. Para tirar palavras ofensivas como o gordo e feia, porque essas palavras não podem. O gordo foi substituído por enorme. Que legal. E o feia foi deixado só o bestial. Feia não pode, mas bestial pode. Porque é ofensivo chamar uma pessoa de feia e chamar um gordo de gordo. Mas pode chamar de enorme. E quem saiu em defesa de Rod Dahl mesmo estando se recuperando de uma facada no olho mesmo estando se recuperando de cerca de 17 facadas que ele levou ao todo Salman Rushdie sai em defesa do falecido Rod Dahl que não o defendeu no passado e dizem que isso é um absurdo. Isso é liberdade de expressão. Se vocês não gostam do que ele escreveu parem de publicá-lo mas não alterem as palavras dele porque isso não é ético isso não é o que ele gostaria. Cara, como o mundo dá voltas. E isso acho que é a principal lição de todas com relação à liberdade de expressão. Se você limita a liberdade de expressão de alguém hoje pode ter certeza que daqui a alguns anos é a sua liberdade de expressão que estará sendo limitada. Se você acha que um comediante não pode fazer piada sobre um tema hoje pode ter certeza que coisas das quais você faz piada hoje no futuro serão proibidas. No futuro serão pedras de toque. E isso é importante. Salman Rushdie ele tocou o intocável. Existem assuntos que são supra-sagrados e que não podem ser tocados. Existem duas formas de você abordar aquilo que é sagrado aquilo que é intocável. A primeira forma é através da exaltação. É como o Michelangelo ao pintar a cena de Deus criando Adão a criação de Adão e os dois se tocando. Ele descreve ele pinta o próprio Deus ele toca o intocável só que ele faz isso para a exaltação. E existe outra forma de você tocar o intocável que é através do sarcasmo ou da profanação. É o caso de Salman Rushdie e também ainda não decorei o nome dele perdão de Nikos Kazantzakis que é o autor de A Última Tentação de Cristo. Então no caso de Salman Rushdie teve toda essa repercussão porque ele tocou em um assunto que era proibido o islã. E qualquer um que tenha lido o livro vai ver que ele não necessariamente falou mal ele só cria só especula em cima de uma teoria que já existia que é a teoria dos versos satânicos e ele mesmo fala que a maioria das pessoas que tentaram persegui-lo matá-lo eles nunca leram o livro sequer sabem o que é e ele fala que as pessoas quando leem se surpreendem de como é engraçado esse livro realmente é muito engraçado tem um humor um humor cru assim meio violento mas ainda assim é muito engraçado em diversos momentos e ele toca no intocável para profaná-lo ou não necessariamente para profaná-lo para satirizá-lo agora a mesma coisa aconteceu também com a última tentação de Cristo esse livro que depois se transformou em filme foi lançado no mesmo ano em que foram lançados os versos satânicos em que foi lançado o livro dos versos satânicos no mesmo ano o filme lançado por Martin Scorsese a obra mais polêmica de Martin Scorsese estrelado por William Dafoe que é o cara que interpreta Jesus fala sobre um Jesus que ao se deparar com a cruz começa a se lembrar de todas as tentações que ele sobreviveu pelas quais ele passou e na própria introdução o autor ele deixa bem claro de que a maior tentação que pode existir para qualquer ser humano é a de ser um ser humano comum é de ser um homem comum essa é a maior tentação para o ser humano e ele pensa Jesus também passou por essa tentação e ele tenta explorar como será que seria se Jesus tivesse cedido a essa tentação ok não existe nada de profano profano na especulação de o que aconteceria se isso tivesse acontecido ok e ele especula Jesus na cruz pensando e se eu tivesse me tornado um homem comum se eu me casasse se eu tivesse filhos e então um anjo que só no final a gente descobre que era o próprio diabo um anjo aparece para ele e fala querido pode descer da cruz Deus te já te liberou dessa função você pode se tornar um homem comum ele fica feliz desce da cruz depois que Maria Madalena morre ele se casa com Marta ele tem filhos constitui família os discípulos continuam a pregar sobre o sacrifício dele inclusive Paulo continua a fazer prosélitos continua a fazer discípulos a partir dessa pregação porém Cristo ali está completamente chateado com isso ele fala não mas eu não morri esquece acabou e quando ele está perto da sua morte ele conversa com seus discípulos e ele revela olha gente eu fiz isso porque o anjo o próprio anjo que Deus enviou falou pra mim que eu podia descer da cruz e os discípulos falam poxa vida não era um anjo fica claro pra gente que era o próprio diabo aquilo era uma tentação era a última tentação que você deveria sobreviver então cai a ficha na cabeça de Jesus ele percebe que ele fez uma grande burrada então ele volta para a cruz e ele cumpre a sua missão morrendo claro que essa perspectiva tem diversos problemas teológicos obviamente tem vários problemas teológicos mas isso não quer dizer que o cara que escreveu isso ou o cara que atuou ou o cara que dirigiu mereçam morrer certo? bom quando foi lançado no mesmo ano do lançamento do verso satânicos enquanto o mundo muçulmano estava brigando com o Salmo Rushdie porque ele tocou o intocável também o mundo cristão estava brigando com Martin Scorsese porque ele tinha feito um filme tocando o intocável profanando o intocável e então o filme foi proibido em vários países Martin Scorsese recebeu muitas ameaças de morte é claro que nada tão pesado quanto uma fátua não houve incidentes reais de morte não houve bombardeio mas era assim já que Jesus disse que desejar matar também é pecado os cristãos que desejaram a morte ou o mal de Martin Scorsese William Defoe e outros que fizeram esse filme ou o autor do livro eles também pecaram eles também erraram e eu acho muito irônica essa insegurança por parte de religiosos com relação ao divino peraí você acredita realmente num Deus ou num Alá que é criador de todo o universo que é todo poderoso que essa é a verdade absoluta ótimo por que é que você é tão inseguro quando pessoas questionam isso por que que te machuca tanto será que não é porque no fundo você também não está tão seguro daquilo que você acredita é engraçado que os cristãos que eu conheço e até os muçulmanos conheço pouquíssimos que eu conheço que são muito inteligentes que se dedicam bastante ao estudo da sua própria religião eles não se importam com essas coisas eles olham às vezes peçam não isso é ofensivo prefiro não assistir mas eles não acham que é uma coisa que deveria ser abolida que são pessoas que deveriam ser mortas que isso é um absurdo que a gente tem que ter leis proibidas esse tipo de coisa calma não poxa eu tenho segurança daquilo que eu acredito então não importa o que o cara está escrevendo qual o filme que ele está fazendo a respeito disso não importa não vai mudar a minha opinião normalmente são pessoas muito inseguras com sua própria religiosidade com sua própria espiritualidade ou pessoas fanatizadas que fazem essas abominações de ameaçar de morte ou literalmente matar porque uma pessoa ousou tocar no intocável sim no Brasil a liberdade de expressão ela tem limites ela não é essa liberdade de expressão absoluta não temos uma primeira emenda como tem nos Estados Unidos onde você tem liberdade total pra falar o que você quiser no Brasil existem limites mas esses limites estão sendo diminuídos cada dia mais inclusive este governo está tentando passar uma lei que diz que se você fizer piada sobre um assunto sensível é muito mais grave do que se você estivesse inclusive falando sério sobre este assunto sensível se você criticar por exemplo um desses assuntos sensíveis e sagrados de hoje em dia porque tem várias pedras de toque tem vários assuntos intocáveis hoje em dia se você fizer piada sobre esses assuntos é mais grave do que se você falasse seriamente sobre eles a liberdade de expressão está sendo tolida está sendo atacada fortemente nos dias de hoje Sam Rush ele fala sobre isso ele diz que ele dá aula também na Universidade de Nova York ele dá algumas classes lá de vez em quando e ele fala que todo esse movimento de jovens que querem um espaço seguro que você não pode falar sobre determinados temas porque isso os ofende porque você precisa de trigger warning de aviso de gatilhos alertas de gatilho e tudo mais essa é uma galera ele diz que normalmente tem 17 18 anos acabou de entrar na universidade ele dá aula ali para o pessoal que está quase saindo da faculdade ele diz que ele sempre percebe essa transformação e quando esse pessoal chega ali nos seus 24 25 anos quando já estão prestes a se formar eles já não estão nem aí eles pelo contrário querem ouvir o que as outras pessoas estão falando eles querem ouvir as opiniões contrárias porque eles acreditam que essa é a melhor forma de eles aprenderem melhor sobre si defenderem melhor seus argumentos e também conhecerem quem são os outros não existe nada melhor do que você permitir que um babaca fale para você saber qual é a babaquice que ele está falando para você saber o quanto ele é babaca então você vai decidir não se relacionar com ele mas as pessoas elas querem que o babaca deixe de falar e vai ser um mistério agora descobrir quem que é o verdadeiro babaca porque as opiniões elas não podem mais ser emitidas mas ele diz que essa é uma questão de maturidade que nós estamos vivendo um período onde as pessoas estão muito imaturas e essa imaturidade está gerando sensibilidade uma sensibilidade exagerada uma sensibilidade a palavras sendo que já dizia o velho poema paus e pedras podem quebrar os meus ossos mas palavras jamais me quebrarão lembre-se de para qual grupo de pessoas essas frases essa frase esse poema era repetido para qual grupo de pessoas as palavras não eram ofensivas o suficiente era um grupo de pessoas que estava levando paus e pedras tendo seus ossos sendo quebrados simplesmente pela cor de sua pele nossos antepassados no Brasil também sofreram da mesma forma então a gente precisa aprender o que é realmente a violência poxa Jorandir mas é porque o discurso ele pode conduzir a violência sim e por isso eu quero saber quem está falando o discurso imbecil para que essa pessoa possa ser vigiada para que essa pessoa possa ter as suas ações julgadas de acordo com as suas palavras para que quando essa pessoa agir as suas palavras serão então a testemunha daquelas ações para poderem condená-las até porque gente a gente não sabe quais serão as pedras de toque do futuro os assuntos que hoje assim como o Roald Dahl que teve que ser defendido há um mês atrás por Salma Rushdie achava que estava tudo certo com o que ele estava escrevendo na época não eu escrevo bonitinho o que eu escrevo é tudo bonitinho só chamo de feia e de gordo aí vai 30 anos depois não ô louco eu vou feio não pode e daí vai Salma Rushdie claro que pode se ele escreveu pode qual que é o problema só não leia ah não quer que seus filhos leiam tem muito livro infantil leia outros livros qual é o problema você precisa ler esse você é obrigado a ler esse não então leia outros ai falar sobre islamismo é feio não leia tem muitos outros livros você precisa ler ninguém é obrigado a ler ai mas quem lê tá vendo o quanto que é ofensivo sim problema deles o que que isso te importa sabe vamos deixar as pessoas expressarem melhor as suas ideias e este é o momento de você expressar a sua deixando aí nos comentários o que que você pensa de tudo isso você concorda você discorda você acha que deve haver limite para a criatividade para a ficção que devemos nos submeter ao politicamente correto ou que o politicamente correto acaba criando momentos muito bons de subversão as melhores piadas hoje em dia são justamente aquelas que subvertem temas do politicamente correto vi de David Chappell vi de Chris Rock vi de Rick Gervais e tantos comediantes brasileiros também que estão fazendo isso muito bem é isso meus amigos se inscreve no canal deixa o seu like um forte abraço e até mais e até mais